Fala família! Luz do Clu na área! E pessoal, no vídeo dessa semana eu vou mandar pra vocês um vídeo muito bonitinho de como foi a primeira aula da Cell, a cachorrinha mais nova da Nara Cardoso e do Pelu uma pastora de Shetland muito linda, toda trabalhada no Merley ali, ela é uma Blue Merley muito legal, muito inteligente e que nessa primeira aula estava sofrendo um pouquinho com uma super ansiedade na hora de se alimentar isso porque muito provavelmente no criador dela, ela tinha muito hábito de buscar a comida com mais facilidade e mais rapidez possível e comia do jeito que viesse, nem mastigava direito então acompanhem esse vídeo, espero que vocês gostem muito e é isso aí o que eu não quero que ela faça é isso aqui você vê essa mergulhada pra dar no pote? é é ansiedade mesmo né isso aqui foi o que ela aprendeu até hoje no criador porque quanto mais rápido eu chego até o pote, mais comida eu consigo comer se eu demorar pra chegar até o pote, meus irmãos vêm estraçar a comida antes e recabou pra mim vou passar um dia com fome você não tá dando a correção no corpo, é mais um afastar aqui eu não tô corrigindo isso, eu não tô corrigindo em nada, eu só tô vetando a chegada funciona como uma correção? Sim porque a partir do momento que ela não consegue o que ela quer, é uma correção porque que ela não tá conseguindo o que ela quer? Porque ela tá chegando da maneira errada quantos dias eu preciso fazer isso aqui? aí vai dela vai dela pergunta pra céu, ela vai te falar é ó, olha que legal já foi, mas tranquilo aqui é o importante, ó, tira de mim um pouquinho tira dá uma dozinha, mas é essencial porque se não, você começa a ver o que? caso de cachorro que come todo esganado vomita, passa mal as fezes ainda são muito atrativas porque não conseguem digerir direito ele vai lá e come as fezes e o limite de comida é o primeiro limite que as coisas aprendem na natureza que é o desmame da mãe que é um processo muito mais doloroso do que isso que quem está fazendo ela foi na cabeça é vem na jugular gente, o que é? ó e quem não, esses barulhos é mexem muito, eu acho atrativo demais a gente falou, é paciência mesmo, né? que é um vou colocar até na tela refeição, paciência e atitude é total e é isso que pega eu falo assim, você pensa você acabou de chegar do trabalho você não está com paciência com nada você não vai fazer as repetições necessárias nem um pouco, nem perto e atitude às vezes acaba sendo muito errada sabe por quê? ai filhinha calma meu amor não vai assim tão rápido não faz isso, não faz aquilo não é atitude com a choupinha você precisa realmente perceber isso aqui ó, tem um limite calma se chegar muito rápido vai ter limite se acalmar a comida vai até você acelerou de novo assim ó, agora a gente vai descer a gente tem que pensar sempre assim também né filhote a cada aula ele está tendo mais resistência então ela cansa muito rápido hoje amanhã ele não vai ser tão rápido depois de amanhã é menos rápido ainda por aí vai entendeu? ai o pessoal fala assim mas qual que vai dar certo de começar a descer no cachorro? o veterinário falou que é com 6 meses um ano você imagina um cachorro com um ano nossa, pois é sem respeitar esses limites é um dia inteiro para ele começar a cansar e respeitar e aí pessoal gostaram dessa super dica? eu espero que sim e se você tem esse problema dentro da sua casa não perde tempo pratica muito bem essas diquinhas aí que vai dar tudo certo se você ainda não é inscrito no canal então não deixe de se inscrever acionar o sininho de notificações deixa um like que é muito importante para o conhecimento do canal comenta lá embaixo deixa lá nos comentários o que vocês acharam e é isso aí vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal pessoal tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri